Como construir uma vida de sucesso? Como reagir aos problemas? Como se tornar cada vez mais determinado? Nesse livro, o co-criador da PNL, Richard Bandler, ele se une a dois outros masters para verem as mudanças e as transformações na vida de um homem, de um personagem, que participa de um seminário, de um curso, com o próprio Richard Bandler. Assim, dessa forma lúdica, eles ajudam os leitores a entenderem como colocar em prática esse conteúdo. E te coloca, coloca o leitor como alguém que está participando daquele seminário com o próprio co-criador da PNL, Richard Bandler. O nome do livro é Uma Introdução Definitiva à PNL. Nesse livro, você vai encontrar as principais ferramentas de PNL que podem ajudar o leitor a superar fobias, estresses, depressões, utilizando exercícios simples, rápidos e objetivos. Os autores afirmam que, em consequência, eles também transformam e as pessoas acabam se transformando em pessoas mais determinadas, mais fortes e mais objetivas. Na introdução, os autores já dizem que é, trata-se do livro mais acessível de Richard Bandler, que é a história de Joe, esse personagem que vai a um curso do co-criador da PNL, da Programação Neurolinguística. e, naquele dia do curso, ele aprende as técnicas e, junto com ele, nós aprendemos também. Segundo os autores, a PNL deve ser compartilhada porque, apesar dos avanços da tecnologia, o homem ainda está preso a coisas como ansiedade, depressão, fobias e traumas. Capítulo 1, ele começa com Joe chegando ao hotel onde se dará o workshop. Ele encontra com um amigo e eles falam um pouco sobre o que é a PNL, a Programação Neurolinguística. A PNL é uma postura, uma metodologia que permite com que as pessoas se comuniquem de uma forma mais eficiente. Joe imediatamente fica sabendo que aprenderá estratégias para atingir estados emocionais poderosos, melhorar a sua comunicação com os outros e se desenvolver em todas as áreas de sua vida. No capítulo 2, vamos conhecer Richard Bendler, o co-criador da PNL, e que já ajudou grandes executivos, atletas de nível e até presidentes da República. Richard Bendler conta que sua formação é em matemática e lógica, mas que ele se mudou para a casa de um psiquiatra e lá encontrou um vasto material sobre como ajudar pessoas. E ele pensou que talvez ele pudesse unir a matemática, a lógica, o raciocínio lógico dele a alguma forma de ajudar as pessoas mais rapidamente. Infelizmente, ele só encontrou livros prescrevendo remédios, a maioria deles. Richard começou a investigar isso e essa busca o levou até pessoas incríveis. No fim, ele deduziu uma das bases da PNL. O mapa não é território. O que significa? A sua compreensão de mundo se baseia naquilo que representa para você o mapa e não naquilo que ele realmente é. Ele diz que nós criamos um mundo em nosso cérebro, ou seja, nós mapeamos o nosso cérebro. A partir daí, você passa por três processos. Primeiro, você exclui as informações. Nesse mapa, não tem carros nem telhados. Segundo, você generaliza. No mapa, todas as rodovias são iguais. Atenção, a generalização é importante. Quando você brinca com fogo, você percebe, você aprende que deve tomar cuidado quando tocar em coisas quentes. Terceiro, você distorce. Sim, o mapa é pequeno. Ele não é representação de uma rua. Ele é achatado. Ele está numa folha de papel. Você, no seu mapa, você também distorce as coisas. Às vezes, a pessoa falou uma coisa e você dá um significado diferente àquilo. Dependendo do significado, você fica chateado ou ficou ofendido até. Ele diz que o que você deve aprender é a expandir o seu mapa. Quanto mais detalhado e analisado e pesquisado for o seu mapa, maior a sua liberdade e maior a sua flexibilidade. Capítulo 3. Como se sentir bem. Virginia Satir e Milton Erikson foram dois terapeutas que Bandler estudou a fundo. Eles sempre levaram os seus pacientes a estados emocionais diferenciados quando falavam sobre seus problemas. Pensar no problema enquanto se sentia bem trazia mudanças poderosas. Foi o que percebeu Bandler. A PNL dá mais controle sobre sua mente. Isso significa que você pode, sim, criar qualquer estado que você quiser. O modo como você pensa sobre uma coisa determina como você se sente sobre aquilo. Se uma situação te fez mal, imagine essa cena, imagine essa situação. Diminua o tamanho dela. Tire o brilho dela. Tire a cor dessa situação. Apague o som. Diminua um pouco mais. Vá diminuindo cada vez mais essa situação, essa imagem dessa situação que te fez mal. No final, quando ela estiver muito pequenininha, sopre essa imagem para longe. Agora, se você quiser se sentir bem, faça justamente o contrário. Imagine uma situação divertida. Aumente essa imagem na sua cabeça até que ela se transforme numa tela de cinema. aumente o brilho. Aumente as cores. Os sons que você está ouvindo dela aumente o volume do som. Perceba como isso muda as suas características. Muda o que você está sentindo agora, nesse momento. Richard completa. Quando você sorrir, você libera químicos no seu cérebro que produzem felicidade. Quando você faz cara feia, você libera químicos que produzem estresse e ansiedade. Bendler pede a um participante que pense numa situação onde ele se sentiu muito bem. Agora, não deixe. Não permita que a situação vá embora ou desapareça. Pega essa situação e faça com que ela se transforme talvez num ponto de luz e que essa luz ele comece a criar um movimento de círculos dentro do corpo. Imagine você agora essa sensação boa como um movimento circular dentro do seu corpo. Comece a girá-la sem parar. Sem parar. Faça com que essa sensação cresça à medida que essa luz começa a girar cada vez mais rápido. Não só a participante, mas todos dentro do curso sentiram uma mudança imediata nos seus padrões, no seu corpo, na sua estrutura fisiológica. Capítulo 4. Como se tornar um comunicador excepcional. A aula começa à tarde com Richard dizendo que procurava um padrão de comportamento nos empresários, nos grandes comunicadores, a forma como eles se comunicavam com os seus clientes, com as pessoas à sua volta. E como essa forma era tão otimizada, era tão funcional. Ele então descobriu que essas pessoas faziam um ótimo rapport. E o que é rapport? Rapport é um tipo de comunicação que você faz com o outro. Quando duas pessoas estão bem juntas, nós dizemos que elas estão em rapport. A PNL tem relação com o que está acontecendo à sua volta, diz Bandler no livro. Mas como estabelecer rapport com a pessoa? Com a pessoa com quem você está se comunicando? Você pode estabelecer rapport usando a mesma postura que a pessoa está usando, usando o mesmo tom de voz, usando até o mesmo padrão de respiração. Tudo isso, segundo Bandler, faria ou faz com que você estabeleça rapport e consiga se comunicar melhor com o seu interlocutor. Então, fazer rapport é a base da comunicação eficiente. Você pode fazer rapport usando os mesmos sistemas representacionais das pessoas que estão à sua volta. Por exemplo, uma pessoa, ela costuma usar palavras visuais. Eu vejo, eu enxergo. Essa pessoa, ela é visual. Então, você também usa padrões, palavras visuais. Outras dizem, eu ouvi. Não, isso me soa muito bem. São palavras auditivas. São sistemas representacionais. Você também usa palavras auditivas com ela para melhorar a sua comunicação. Outras ainda falam, eu sinto que isso está bom. Pega isso. São palavras que remetem ao toque, que é o sistema sinestésico. O importante é usar palavras que se ajustem às sensações dela. E então, você se tornará um excelente comunicador. Capítulo 5, o último capítulo. Como criar uma vida maravilhosa. Nesse capítulo, Richard lembra que as pessoas não devem aceitar limitações. Quando alguém diz, não fume, a maioria das pessoas, o cérebro entende, fume. Ele não consegue captar a ideia negativa do não, não. Ela escuta sempre, fume, fume. Quando você diz a uma pessoa, não faça aquilo, a probabilidade é que ela vá fazer aquilo. O importante é você saber que não deve brigar com essa sensação. Você simplesmente pega a sensação de se sentir estúpido fumando e faça com que ela gire no seu corpo. Pegue essa sensação de se sentir estúpido fumando e faça ela girar no seu corpo, como nós já fizemos anteriormente. Não é brigar com o seu desejo, mas é apontar ele na direção certa. Com o tempo, você vai se sentir realmente um idiota fumando. Na sequência da aula, Richard pergunta, quando você pensa no seu passado, onde ele fica na sua linha do tempo? Onde ele fica na sua imaginação? À esquerda? À direita? À trás? À frente? Isso se chama a sua linha do tempo. Para certas pessoas, o passado fica à esquerda, o presente no centro e o futuro à direita. A pessoa vê essa linha do tempo. Quero que você se imagine. Comece desacelerando a sua respiração, se tornando cada vez mais tranquilo. Agora, paire sobre a sua linha do tempo. Veja que a sua linha do tempo tem passado, presente e futuro. Veja que lá no passado existem coisas que aconteceram e que foram frustrantes. Eu quero que você imagine que essas coisas foram um campo de treinamento. Elas foram apenas treinamento para que você melhore no futuro. pense sobretudo no que foi útil nesse treinamento, nas coisas positivas desse treinamento. Transforme essa sensação lá na sua linha do tempo como pontos de luz. Pontos de luz que sobem da linha do tempo como se fosse uma nuvem. Reviva essa sensação de sucesso, de coisas positivas lá do seu passado, agora, como esse ponto de luz. Sinta isso. dê uma cor a essa luz. Pode ser um azul. Volte agora a sua linha do tempo que está na sua frente e banhe toda a sua linha do tempo. Banhe o passado primeiro com essa luz azul. Cubra todas as sensações ruins lá do seu passado com essa luz azul. Leve essa mesma luz azul lá para o futuro e cubra todas as coisas, todos os fatos, todas as suas ações que irão acontecer lá no futuro. Saiba que todo o seu futuro será tão maravilhoso quanto aquelas informações positivas que você trouxe do passado. Perceba isso. Se alimente disso. Agora volte ao presente se sentindo bem, se sentindo radiante, se sentindo maravilhoso. Aqui o curso acaba, mas não sem antes Joe, nosso personagem, sentir que realmente aquele curso, aquelas informações, aquele conteúdo do Richard Bandler mudou a sua vida e mudou a vida de todos que estavam à sua volta. Esse foi o resumo do livro Introdução Definitiva à PNL com Richard Bandler. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um like aí, aproveita, dá um like nesse vídeo, assina o canal, ativa o sininho e estamos juntos.